o pedal de hoje em nazaré paulista céu nublado em pleno verão tá até frio a gente vai girar perto da represa pertinho da fronteira de sul de minas gerais e já sabe né curta e compartilhe este vídeo inscreva-se no nosso kawaii tiktok instagram inscreva-se também no nosso canal o canal do bike é legal mind.com.br e barra bike é legal bora pedalar esse passeio é o passeio mais antigo nosso né é o único passeio que eu nunca deixei de fazer nesses mais de 30 anos do sampa biker eu gosto de fazer esse passeio no primeiro do ano que eu passei que praticamente não tem subida né então o pessoal também enferrujado voltando aí das festas de final de ano né pedalando aqui pela primeira vez aqui geralmente eu pedalo ali em guararema moro lá perto em mogi subida subida e na hora vaga subida mas com a turma aqui é a primeira vez aqui é o tradicional ponte da foto já vem aqui há 30 anos tira foto mesmo lugar pai e filho aí ele veio porque quis ou ele veio porque ele está de castigo ele veio pedindo por favor esse bando de velho aí me conta um pouco o que é pedalar com essa turma de gostoso pra caramba lindo legal eu tenho neto de 13 anos eu não consigo trazer nem a pau para pedalar manda uma mensagem para a molecada do seu tamanho da sua idade sair da cama do celular do videogame e outro você fica deitado no quarto você fica respirando o mesmo ar aqui ó paisagem o ambiente agora fica olhando videogame a tarde inteira desperdício de tempo a gente só abrir esse bar porque nós queria da água para os ciclistas e hoje virou essa potência aí né tem muita gente chegando e muita gente vindo tem agora tem porções de carne tem porção de frango tem porção de peixe almoço café da manhã tem tudo todo final de semana em torno de 250 a 300 pessoas aí almoço de com a gente aqui eu faço dia com nós aí mas é todo final de semana durante esses 14 anos que tem o bar se você entrar lá no google vai ver que já passou mais ou menos umas 20 mil pessoas por aqui e essa parada aqui no bar do taíde é uma parada bem tradicional que acabou ficando famosa tem o pessoal que pedala né bom que dá para dar um mergulho a gente faz aquele piquenique reforçado e agora tradicional foto esta foto aí já deve ter umas 60 fotos igual essa aqui sempre na mesma posição viva o montão bairro viva o montão bairro o ciclo turismo e a prática do montão bairro aquece a economia local e haja criatividade veja só no final do nosso pedal um restaurante e um ponto de apoio com muita criatividade é um estacionamento uma vapa e banho foi criado esse estacionamento justamente voltado para a galera do montão bairro aqui na volta da represa e outros esportes também natação corrida triatlon vários esportes mas o montão bairro 95% é do montão bairro aqui na região e deixa o carro bem guardadinho faz um esporte tranquilo e serão sempre bem vindo a todos viu a nossa sorte chegamos até o final sem nenhuma gota de chuva gostou então já sabe né curta e compartilha este vídeo inscreva-se no nosso kawai tiktok instagram não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal de youtube clica no sininho tá vendo a camiseta se você gostou vai lá mais de ponto com ponto br barra vai que é legal e essa galera são os fãs do nosso canal essa turma que comparece com ajuda financeira a todos vocês o nosso muito obrigada e e antes de dizer um tchau já sabe né vambora pedalar muito nas trilhas de todo esse Brasilzão que é lindo demais tchau